Como muitas coisas na medicina, há determinados fatos que são verídicos e outros nem tanto, apesar de que muitos possuem uma base em algum fato verdadeiramente real. É exatamente sobre isso, sobre mitos e verdades na hematologia, que vamos falar no vídeo que inicia agora. Olá, meu nome é Jason Cruz, sou hematologista, criador e editor do canal de hematologia Emato na Web. Vamos ficar aqui, alguns minutos, importantes minutos, falando de algo importante e relevante da hematologia ou da medicina de forma geral. Hoje nós vamos falar de algo que é muito importante para você que busca informação fidedigna, informação verdadeira acerca da hematologia. A gente sabe que com a divulgação de muita informação na internet, nem todas essas informações são verdadeiramente confiáveis. Isso mesmo, infelizmente há muitos fatos que são verdadeiros, porém outros nem tanto. Mesmo que, apesar de muitas vezes esses fatos terem uma base de certo modo em algum fato verdadeiramente que ocorreu. É exatamente sobre isso, sobre mitos e verdades da hematologia, que nós vamos enumerar no vídeo de hoje. Vamos falar especificamente de 5 grandes mitos na hematologia que hoje nós vamos falar e espero que possa ajudar. Mas, antes de prosseguir, eu gostaria primeiro de agradecer a todo o apoio que você tem proporcionado para o crescimento no canal. Estamos a cada dia crescendo mais e nada disso estaria ocorrendo se não fosse com o seu apoio. Por isso, muito obrigado. Se você está passando aqui pela primeira vez, eu queria agradecer também e deixar desde já o meu apelo que, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, pois assim a gente cresce em relevância nessa plataforma. Da mesma forma, se você gostar do conteúdo e até mesmo achar importante para divulgar para outra pessoa, curte ele, deixando aí o legal e compartilhe com outra pessoa em que você acredita que esse conteúdo fará com que ele cresça mais do ponto de vista do conhecimento. Inclusive, do ponto de vista da hematologia também. Por isso aqui, mais uma vez, meu muito obrigado. Nós estamos também nas nossas redes sociais, você pode passar lá e que vai e volta a gente posta conteúdo também bastante interessante, que complementa ou é mais curto do que esse conteúdo aqui. Pois bem, vamos falar aqui de alguns mitos. Hoje eu trouxe aqui cinco considerações, cinco frases em que são ditas dia a dia no nosso atendimento da hematologia. A gente ouve, vai e volta por aí nas nossas salas de espera, nos nossos consultórios. E eu trouxe essas considerações aqui para que você compreenda de forma bastante simples, bastante compreensível, que nem todas as informações contidas nessas considerações são de todo verdade. Vamos lá? A primeira consideração que eu queria trazer aqui, uma frase que é muito repetida. Todas as doenças do sangue são fatais. Não. Isso é um mito. A gente sabe que existem determinadas patologias no sangue que são verdadeiramente fatais. Por quê? Porque até o presente momento não há tratamento adequado ou elas possuem evolução muito rápida. Outras, a gente pode até considerar que são fatais, desde que não feito o adequado tratamento. É o caso, por exemplo, das leucemias. As leucemias agudas, não existe cura espontânea das leucemias agudas. A única forma de você obter a melhora daquele paciente portador de leucemia aguda é realizar um tratamento. Nós sabemos que depende muito de diversos fatores que hoje a gente consegue estudar cada vez melhor, principalmente com o avanço da biologia molecular. E o conhecimento desses fatores, principalmente fatores moleculares, tem trazido importantes transformações no tratamento. Fazendo, inclusive, que pacientes que anteriormente tinham um prognóstico bastante ruim, bastante reservado, com chance de cura mínima, hoje possam ter qualidade de vida bastante significativa e, principalmente, gozar de muitos anos de vida e até mesmo cura, por causa do avanço da biologia molecular. Então, não, nem todas as doenças hematológicas são fatais. O que acontece é que existe uma grande diversidade de doenças e essas doenças, sim, possuem um comportamento muitas vezes diferente. Diferentes também, não somente do ponto de vista molecular, como eu abordei, mas do ponto de vista da idade, fazendo com que o comportamento seja diferente. Por exemplo, uma criança de um adulto. Nós sabemos, e isso é bem clássico, que uma leucemia linfoblástica aguda em uma criança tem um potencial de cura muito maior, porque ela tem uma identidade molecular, uma identidade genética bastante diferente da mesma doença do adulto. E aí, por causa disso, muitos adultos não conseguem obter as mesmas respostas que nós obtemos no tratamento da leucemia linfoblástica aguda na criança. E o mesmo acontece com diversas outras patologias. Por isso, a gente tem que reforçar aqui que o mais importante do que apontar, dizendo apenas que todas as doenças do sangue são fatais, é a gente ter o adequado conhecimento e orientar as pessoas a buscar e recorrer o adequado, não somente reconhecimento, mas também um adequado tratamento daquela enfermidade, fazendo com que ela tenha uma perspectiva bastante diferente da que está presente nesse mito geral aí. Ter doença do sangue significa que você não poderá ter filhos. Esse é um outro mito que também é trazido por diversas vezes em nossos consultórios. A gente ouve muitas vezes pessoas referindo essa consideração também. E isso também é um mito. Nós sabemos que existem doenças hematológicas benignas e existem doenças hematológicas consideradas como malignidades, ou seja, são cânceres do sangue que também têm um comportamento diferente daquelas outras que são benignas. Existem doenças benignas que tornam a vida da pessoa bastante complicada quando ela está grávida ou quando ela tem um filho. É o caso, por exemplo, das anemias hereditárias, como anemia falciforme, que a gravidez muitas vezes não é recomendada por causa das possíveis complicações que podem ocorrer não somente na mãe, na gestante, como também na criança que está no ventre daquela gestante. Por isso, muitas vezes a gente orienta a mãe e aí é o papel do aconselhamento genético naquelas patologias que possuem a origem genética de nós recomendarmos se aquela paciente realmente, de fato, deve progredir com a ideia da gestação. Mas isso é um aconselhamento, não é uma proibição. Existem, por outro lado, doenças que levam à infertilidade. Por exemplo, da mesma forma, existem doenças genéticas que tornam um risco maior de doenças do sangue e essa doença do sangue muitas vezes se manifesta e essa doença genética também traz infertilidade. Mas isso é um percentual pequeno de algumas doenças do sangue. Ainda existem as malignidades do sangue, as doenças malignas do sangue. E aqui a gente tem que fazer algumas considerações que são bastante importantes acerca de ter filhos e o tratamento de malignidades. Primeiro, não é recomendado sob nenhuma hipótese que o homem ou a mulher busquem ter filhos durante o tratamento oncológico. Isso por quê? Porque nós sabemos que muitas das medicações utilizadas no tratamento oncológico tem efeito teratogênico, ou seja, tem o efeito de provocar deformidades graves nos fetos. E em consequência disso, tornar uma gravidez bastante complicada ou até mesmo inviável. Isso é um ponto. O outro ponto é que os pacientes portadores de doenças hematológicas malignas têm, por causa também do efeito dessas medicações quimioterápicas, medicações oncológicas, a possibilidade de levar à infertilidade. Por causa da destruição das células que dão origem ao óvulo ou ao espermatozóide. Nessas situações, se há um desejo importante do paciente em ter filhos no futuro, com o avanço da medicina fetal, nós hoje recomendamos muitas vezes o congelamento de óvulo ou de seme para que ela possa programar no futuro a gravidez, a concepção, de acordo com a sua programação, pois nós sabemos que a infertilidade, infelizmente, é uma complicação do tratamento oncológico também. E isso é uma possibilidade. Portanto, bem longe dessa ideia de que o casal, de que a pessoa que está em tratamento oncológico não pode ter filhos, isso não é uma verdade. Configurando-se, portanto, um mito. Doar sangue provoca anemia e provoca também outras doenças. Não. Isso também é um mito. Mas há, nessa frase, um pouco de verdade. Doação de sangue provoca anemia? De certa forma, pode provocar. E aí eu vou explicar um pouco por que isso. Logo que a pessoa chega para realizar a doação, após a entrevista, ele é encaminhado à realização de alguns testes laboratoriais, logo ali na sala mesmo. Além do exame clínico, como medir pressão arterial, medir pulso, saturação, enfim. Nesse momento, é realizado um teste de micro-hematóptico, ou até mesmo hemograma mesmo, em que é realizada a dosagem de hemoglobina da pessoa, para avaliar se ele tem condição de doar. Se ele está no limite próximo à normalidade, ou seja, está normal, não tem anemia. Mas que a gente sabe que, se ele realizar a doação, ele passará a ter, ele é barrado na doação. Portanto, apesar de que a doação de sangue pode provocar anemia, no momento da triagem, aqueles doadores em potencial, que estão no limite da normalidade, mas muito próximo do limite que pode causar anemia, ele é barrado. Portanto, é muito incomum causar anemia. Quanto a outras doenças, isso é totalmente mito. Doação de sangue não provoca infecções como hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV. Não. Esses exames são realizados, a pesquisa desses vírus são realizadas, juntamente com outras pesquisas de doenças infecciosas, como malária, doença de chagas, enfim, com o propósito de avaliar se aquele sangue que está sendo doado está contaminado. Não é, portanto, a doação que provoca a contaminação. Pelo contrário, o doador, ele pode estar com aquele vírus e ser um portador assintomático. Daí, a necessidade de realizar esses testes, principalmente com o propósito de garantir a segurança da transfusão, fazendo com que aquele sangue que foi doado não seja transfundido e, portanto, transmitido a esse receptor, uma doença que está presente no sangue. Então, quando a pessoa é chamada, muitas vezes, no banco de sangue após ter realizado a doação, porque teve um teste com HIV positivo, hepatite B positivo, ele é chamado para fazer novos testes, para confirmar, pois a gente sabe que esses testes podem ter sido falsos ou positivos, e aí é obrigado a gente realizar um teste confirmatório, mas a gente sabe também que, se confirmado o teste, não foi a doação. Ele foi doar, ou seja, o doador realizou o procedimento da doação e ele era um portador assintomático dessas infecções e aí, portanto, ele deve ser encaminhado, e geralmente os bancos de sangue possuem um protocolo específico para encaminhar a unidades de referências que tratam essas patologias. Daí ele é chamado para realizar os testes confirmatórios, e então encaminhado para o adequado tratamento. Logo, esse mito é uma verdadeira falácia, uma verdadeira inverdade, que apenas dificulta a doação de sangue, que é um procedimento que é muito importante e que todos nós deveríamos buscar a realizar, pois a gente sabe que a doação de sangue é um ato voluntário, um ato solidário, e que os bancos de sangue sempre estão com os estoques bastante limitados, ali sempre no limite de trabalho. Então a doação deve ser incentivada. Portanto, mitos como esses devem ser refutados por todos nós, inclusive você, seguidor do canal. Não ocorra a disseminação de informações que dificultem, portanto, a doação de sangue. Um outro mito que ocorre também é que, se eu possuo uma doença do sangue, eu não posso ter uma vida normal. Não. É também uma inverdade. Hoje, nós sabemos que existem diversas modalidades de tratamento, tanto do ponto de vista das doenças do sangue benignas, como das malignidades hematológicas, que fazem com que a qualidade de vida da pessoa seja preservada muito próximo da vida normal daquela pessoa anteriormente ao diagnóstico da doença. Nós sabemos também que, por outro lado, existem algumas doenças que, de fato, tornam a vida da pessoa bastante difícil. Às vezes necessita até mesmo de internação hospitalar. Mas isso não é uma verdade absoluta para todas as doenças do sangue. Existem determinadas doenças, como é o caso das leucemias agudas, que a pessoa verdadeiramente passará um período sob internação hospitalar para realizar o tratamento quimiotrato. Depois, ele poderá ainda necessitar de mais internação hospitalar para realizar um transplante de medula óssea, se for necessário. Mas é sempre bom reforçar. O objetivo do tratamento dessas doenças é a cura. E quando a pessoa estiver curada, ele poderá reestabelecer a vida normal. Existem ainda doenças, como o linfoma, em que a pessoa tem a necessidade de ir para o hospital, para a clínica de quimioterapia, realizar o tratamento naqueles dias em que estão agendados os procedimentos. Mas, após passar do procedimento, se isso não compromete também as atividades da pessoa, não compromete também o acompanhamento, a pessoa também pode ter o trabalho mantido, pode ter a qualidade de vida também mantida da mesma forma, sem comprometimento significativo. O mesmo ocorre para algumas doenças benignas, como a anemia falciforme. É uma doença que pode ser muitas vezes incapacitante para aquele paciente que é portador dela e que, portanto, tem crises periódicas de dor. Mas, cessada a crise de dor, a pessoa também pode desempenhar suas atividades normalmente. Portanto, é um verdadeiro mito apontar que a doença hematológica faz com que a pessoa não tenha mais possibilidade de realizar nenhuma atividade. Não, isso é verdade e que a gente não deve incentivar de forma nenhuma, pois a gente sabe que outras complicações, inclusive complicações mentais, podem ocorrer para aquela pessoa que estava acostumada com o ritmo de trabalho e que é obrigada a suspender de forma abrupta aquele ritmo que ela vinha realizando anteriormente. Portanto, a gente deve ter bastante critério ao afastar as pessoas do seu trabalho, da sua atividade, da sua rotina em casa, pois a gente sabe que pode ter complicações oriundas desse afastamento. Mas, com conversa, com critério e com orientação, e principalmente com informação, e esse é um dos objetivos do canal de hematologia hematológica, é passar a informação para você, a gente pode fazer com que ocorra um meio termo e que a pessoa possa manter as suas atividades sem um comprometimento nem do tratamento, nem do prognóstico no longo prazo, ou seja, da possibilidade de cura, da possibilidade de ele restabelecer a sua saúde normal e também sem prejudicar o que ela faz no dia a dia. Um outro medo. As doenças do sangue são contagiosas? Não. Isso aí, a gente, inclusive, tem que refutar de forma veemente que, de fato, não há nenhuma possibilidade de que as doenças do sangue sejam contagiosas. Isso é um preconceito, inclusive, fazendo com que pacientes que muitas vezes estão necessitando de muita ajuda não tenham o devido cuidado por causa de mitos como esse. Como é que nós devemos, então, explicar essa situação? A gente sabe que, como afirmei lá no caso da doação de sangue, que existem determinadas doenças que são transmitidas pelo sangue. Às vezes, até mesmo algumas doenças do sangue também são infecciosas, como é o caso da malária, por exemplo, em que a principal manifestação da malária é a anemia hemolítica e é uma doença infecciosa. Doenças no sangue são, geralmente, fruto de mutações genéticas, como é o caso das anemias hereditárias, são frutos de alterações moleculares que dão origem a uma doença maligna, como é o caso das leucemias, ou até mesmo existe algumas vezes em que o fenômeno autoimune, a pessoa tem uma reação imunológica contra ela mesma, tornando, portanto, uma anemia, uma trombocitopenia mais evidente por causa de um autoanticorpo, que, ao invés de fazer a devida função de um anticorpo, acaba por destruir as plaquetas, as remassas da própria pessoa, levando a doenças autoimunes do sangue. Claro que existem algumas doenças infecciosas que podem afetar diretamente ou indiretamente o sangue, mas, generalizar, dizer que as doenças do sangue, quando a gente fala doenças do sangue, e a gente está nos referindo, geralmente, a anemia fosforme, as anemias, as leucemias, as linfomas, as doenças da coagulação, são contagiosas, isso apenas acaba prejudicando todo o cuidado. Não, as doenças do sangue não são contagiosas, a gente, claro, pelo contrário, a gente tem que ter cuidado ao visitar algum paciente com alguma doença hematológica, pois aquele paciente, sim, ele tem um risco de infecção maior. Um mito extra. Agora, as doenças do sangue são frutos de um karma, de uma maldição. Pelo amor de Deus. Não, isso de forma nenhuma. As doenças do sangue, elas são frutos de, como eu afirmei no mito anterior, por isso eu estou fazendo esse mito extra aqui, porque tem alguma relação, alterações moleculares, de mutações genéticas, de fenômenos autoimunes, inflamatórios, mas nunca de uma maldição, de um karma. Então, acaba que muitas vezes, o senso comum leva por generalizar que aquela pessoa tem uma doença do sangue por causa de um mau ar, por causa de um karma, por causa de uma praga, uma maldição, e não, na verdade, não. As doenças do sangue, elas têm uma origem explicável, uma origem que está na alteração genética, na alteração molecular, seja ela hereditária ou não, está na origem de um fenômeno autoimune, um fenômeno inflamatório, mas nunca por causa de uma praga, por causa de uma maldição, por causa de um karma, pois a gente tem que levar em consideração que, na medicina, tudo tem uma explicação científica que deve ser buscada. E aí eu encerro o vídeo com uma frase de um grande divulgador científico, que é o Carl Sagan, que ele afirmava que, por mais que nós não conheçamos uma verdade ainda, não significa que a verdade não exista. Por isso, a frase dele, que eu encerro esse vídeo, ele diz o seguinte, a ausência de evidência não significa a evidência da ausência. Portanto, a doença do sangue não é nunca uma praga, uma maldição, e muitas vezes a gente pode até não conhecer a origem, mas certamente haverá uma explicação científica para ela. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um vídeo que eu achei um conteúdo bastante interessante, bastante intrigante, e eu trouxe esse conteúdo aqui para que você também possa conhecer e, claro, compartilhar todas essas informações que vai e volta a gente estar ouvindo no nosso dia a dia, e você agora poderá ser um grande divulgador também. Mais uma vez, obrigado por ter contribuído para o crescimento do canal, se você gostar do vídeo, deixa aí o gostei, compartilhe com ele, se acha que é interessante para outra pessoa também, e, claro, deixa aí um comentário do que você achava, se você acreditava em um dos mitos desses que a gente abordou no vídeo, e assim você estará aumentando a divulgação da comunidade. Espero que vocês fiquem todos muito bem e até a próxima.